O formato de rede do estádio do Marumbi Respeitamos sempre a opinião de todos, mas para mim não há dúvidas que o formato caixote é o melhor Fico na esperança que neste ano de 2023, o Marumbi volte no formato de rede Que fez parte das principais conquistas do nosso tricolor Fica a hashtag Volta a Rede Caixote no Marumbi